Estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Gente Legal, o professor Fernando, mais uma vez, que é diretor-presidente do CETEG. CETEG? Centro de Ensino Tecnológico de Goiás. E olha, além de vários cursos que o CETEG oferece, vamos destacar um que é um curso para profissionais. Sim, Paulo. Na verdade, o CETEG, enquanto escola de educação profissional, oferece cursos técnicos. TTI, técnico em transações imobiliárias, técnico em logística, técnico em administração, técnico em seguros e técnico em vendas. Que maravilha! Quer se profissionalizar? Além desses cursos, claro, o CETEG também tem vários outros. Vocês estão vendo o site aí, o telefone, entre em contato ou visite o site do CETEG e você vai ter mais informações. Quer se profissionalizar? É aqui com o CETEG.